O seu dia especial, o seu casamento, a sua festa de debutante, a festa corporativa, bodas de prata, de ouro, precisa ser no Marilhas Buffet. Olha, evento mais especial com certeza vai ser aqui. Essa é a unidade Chacra Recanto do Lago. E essa é a Jo, a babá das noivas. Todo mundo ama a Jo e não é à toa não. Agora a sua festa vai ser muito especial aqui porque, além de toda a infraestrutura completa, que é própria deles, aqui você tem o buffet completo, com comida, tudo feito aqui, delicioso, fresquinho, feito no dia, inclusive. Decoração, tanto da cerimônia quanto da recepção. E aqui nessa unidade, ela pode ser ao ar livre, o teto é retrátil, como você está vendo na imagem, ou então fechada. Tem coordenador e gerência para o dia do evento, manobrista, gerador. E agora o preço, né, Jo, está inacreditável, porque é preço de Pix a partir de quanto? 15.999. Pacotes a partir de 100 convidados e elas vão parcelar em 12 vezes para você, sem juros, tanto no boleto bancário quanto no cartão de crédito Amarilhas Buffet.